Bom dia a todos e todas da nossa comunidade da TV 247. Meu nome é Laís Gouveia e eu estou aqui hoje, segunda-feira, dia 21 de setembro, para dar uma informação para vocês relevante a respeito da vacina, a corrida da vacina na imunização da Covid-19. A informação que eu trago para vocês diz respeito ao governo chinês. Na verdade, a chefe de biossegurança do governo chinês declarou, nesta manhã da segunda-feira, que existem quatro vacinas no país sendo testadas e que já está na fase 3, que é a última testagem aí, que você seleciona grupos e faz várias amostragens e teste. E ela disse que os resultados são muito promissores, são muito bons e que ela mesma tomou a vacina em abril e não teve nenhum efeito colateral. Na verdade, segundo o governo, nenhuma das pessoas que foram testadas tiveram aí algum efeito colateral, ao contrário, por exemplo, da vacina de Oxford, que já apresentou aí duas pessoas, já apresentaram efeitos colaterais ao tomarem a vacina. A novidade é muito interessante, pois o país será o primeiro a produzir em longa escala a vacina mundialmente. Segundo o governo chinês, em outubro, essas vacinas já estarão em testagens finais mesmo e em novembro já estará ocorrendo a vacinação em todo o país para imunizar a população chinesa. E não é só a população chinesa que será beneficiada com essa vacina. Afinal de contas, a Coronavac, uma parceria do governo chinês com o governo de São Paulo, também já está todo vapor nas últimas testagens, na fase 3 de testagem. E o governador João Doria deu uma notícia muito importante nesse fim de semana. Segundo ele, em outubro já, gente, lembrando que a gente já está no final de setembro, né? Como esse ano está voando. E, segundo ele, já em outubro, 5 milhões de doses serão transferidas do governo da China para o Brasil, de aí, para já começar a analisar, para a Anvisa começar a analisar os critérios de qualidade, enfim, para entrar nessa testagem final também aqui no Brasil para a vacinação em massa no estado de São Paulo. Outra novidade que eu trago para vocês é que 5 milhões de doses serão transferidas em outubro e até dezembro, gente, 46 milhões de doses serão transferidas da China para o estado de São Paulo. Então, o Doria informou que até em 2020, ainda esse ano, pode ocorrer a vacinação em longa escala da população paulista. Será que teremos fim de ano? Será que teremos carnaval? Será que teremos almoço de família? É isso que a gente aguarda, a gente tem muita esperança para que tudo dê certo. Esse é o Boletim 247, eu fico por aqui, mas em breve a gente traz mais informações para vocês, o que está acontecendo no Brasil e no mundo, ok? Até mais!